Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O crescimento exagerado das cidades tem criado um problema para o meio ambiente. Toda obra, seja pequena ou de grande porte, gera entulhos da construção civil, que acabam sendo despejados em locais impróprios. O pior é que os tijolos, a areia, os restos de blocos cerâmicos e de concreto, as pedras, dentre outros, são materiais que podem ser reaproveitados em outras obras. Por isso, a reciclagem de resíduos da construção civil é uma alternativa sustentável que gera economia, proteção ambiental e desenvolvimento social. Para falar sobre o destino correto e o reaproveitamento de restos de construções civis, eu recebo aqui no estúdio a arquiteta e professora da Universidade de Brasília, Raquel Blumenschein. Olá, Raquel, bem-vinda ao programa. Está aqui, Carolina. Também está aqui conosco o engenheiro civil e coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREADF, Laércio Duarte de Azevedo. É um prazer receber o Laércio. Obrigado. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer a alternativa encontrada por uma empresa para evitar o desperdício de materiais de construção. Nesta obra, a missão é reaproveitar e reutilizar o máximo de material de construção e evitar o desperdício. Madeiras de armários usados tampam buracos para evitar acidentes. A base do piso é feita de concretos antigos ou pedaços de pedras que estavam no lixo. Depois de uma mistura, o material orgânico e essas folhas recolhidas pelo trator também servem de pavimentação. Até as proteções para evitar quedas são feitas com materiais usados no nosso dia a dia. Todas essas baracorpos são feitas de materiais reciclados. Aquelas caixas tetapaque de leite, de suco. São materiais imprensados que dão a durabilidade e também ajudam o meio ambiente. Você pode estar vendo a parte interna desse material, aquele material de caixa de leite, de papelão. E a durabilidade dele é grande também por ter esse material impermeável, tanto de chuva, sol. Aqui em Brasília, construção civil gera 70 mil toneladas de entulho por mês. Por isso, ações sociais recolhem materiais como estes para reciclar. São portas, janelas, portões que se transformam em matéria-prima para uma nova obra. Este é o caso do aço. 70% do que é usado na construção civil é de material reciclável. Para que possa oferecer a sustentação das paredes e do teto, ele passa por vários processos em cooperativas. Este engenheiro elétrico conta que hoje em dia, na hora de fechar um contrato, no edital já estão previstas normas ambientais para serem cumpridas durante a execução do projeto. A norma em si, ela facilita essa questão de reciclagem, a questão de conceito de meio ambiente e de obra com reutilização de materiais dentro da própria obra, de obra com fornecimento de material para ser reciclado em cooperativas. Porque isso aqui é coletivo. Vai fazer bem para a minha geração, vai fazer bem para a geração dos meus filhos. E deve perpetuar, espero que seja nessa escala. A construção civil é um grande consumidor de materiais que em muitos casos não tem uma destinação correta. O volume de entulho gerado é duas vezes maior do que os resíduos urbanos. São cerca de 2.500 caminhões cheios por dia. Mas para que os impactos ambientais sejam diminuídos, é necessário que haja uma postura mais rígida por parte das empresas. Não tem a dúvida. A questão de educação ambiental é uma questão que vem desde a cúpula da empresa e até as pessoas que estão diretamente envolvidas na realização do serviço. Então tem que ter treinamento, tem que ter capacitação. A empresa faz isso. É uma política da empresa adotar a gestão ambiental em todas as suas obras. E tem o papel do governo também. O governo é muito importante. Porque esses resíduos, quando não é possível reduzir e reutilizar dentro da própria obra, eles têm que ser destinados para algum local. Então todo o governo hoje, seja do GDF, seja de outros municípios também, estão hoje com a seguinte obrigação. Implantar os seus planos de gestão de resíduos. Quando existe isso, os índices de reciclagem realmente vão subir, porque vai ser mais fácil reciclar e reutilizar. Raquel, a prática de reaproveitar esse entulho da construção civil, ela é obrigatória aqui no Brasil? Hoje nós temos a legislação, resolução 307 do CONAMA, de 5 de setembro de 2002, e que depois ela foi revisada pelo CONAMA 431. E temos a política nacional de resíduos sólidos, e que tem, claro, a obrigatoriedade de todos os geradores pequenos, médios ou de grande porte, de fazerem a gestão correta dos seus resíduos. O que implica que cada um tem que assegurar que a destinação desse resíduo está correta. Não pode ser para qualquer lugar. Mas na prática, infelizmente, não é isso que acontece muitas vezes, não é, Laércio? É, muitas das vezes as empresas, o setor produtivo de um modo geral, ele encontra dificuldade de até arrumar locais apropriados para determinado fim. Outra que é o próprio, nós não conseguimos áreas aqui no DF, por exemplo, está difícil. Há algum tempo estão tentando essas áreas, mas dependendo um pouco do governo. Não muito das empresas, porque em outros lugares, igual ao Belo Horizonte, já tem vários pontos de coleta. Entendo. E Raquel, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde é que esse entulho deveria ser despejado? Qual seria o local correto? Na verdade, aí, no caso, a gente tem que usar mais a resolução do CONAMA. Entendo. Que define, né, que quando você fala em entulho, entulho é tudo misturado. Na verdade, nós consideramos quatro classes de resíduos, segundo o CONAMA. Então, você tem o resíduo classe A, que são praticamente os minerais, resto de concreto, argamassa, resto de... os minerais como um todo. O classe B, que são aqueles que são reciclados por outros processos ou pela própria indústria da construção. Então, nós temos madeira, plástico, papel, papelão, o gesso. Nós temos o classe C, que são os que não têm ainda uma tecnologia de reciclagem no Brasil. E o D, que são os perigosos. Os resíduos classe A, como eles são totalmente recicláveis, eles deveriam ir para usinas de reciclagem. É claro que a resolução do CONAMA, ele define parte da responsabilidade do município. Então, ele tem que fazer um plano integrado de gestão de resíduos. Neste plano, é exatamente a definição de áreas para recebimento e atreturação. E o resíduo classe B, ele pode ir para cooperativas, ele pode ir para a própria indústria, ele vai para... pode ir para o processo, para a cadeia produtiva de resíduos como um todo. O resíduo classe C, ele tem que ser recolhido pelo seu fornecedor, que aí vai dar uma destinação correta. E o resíduo classe D, ele tem toda uma legislação específica, que é o resíduo perigoso. Então, quando o Laércio fala, por exemplo, no Distrito Federal, o Sindicato da Indústria da Construção, ele tem um programa desde 2003, que é o Programa de Gestão de Materiais, onde um dos seus subprogramas é a gestão de resíduos sólidos. É em parceria, inclusive, com o LACIS da UNB, que eu coordeno. E a gente vem trabalhando no desenvolvimento de metodologias para preparar o setor. No entanto, se nós entramos hoje numa obra, você segrega todo o resíduo e você quer mandar esse resíduo de maneira adequada, você não tem para onde. É uma dificuldade enorme, porque não tem quem possa receber esse resíduo de maneira adequada. Bom, e o que as empresas estão fazendo, já que não há um lugar específico para a destinação desses resíduos? De um modo geral, o que a gente vem acompanhando, em recente visita até que fizemos em Belo Horizonte, é que lá já existem pontos de coleta, como eu te falei. E também é usado esse resíduo classe B, que a doutora Raquel está se referindo, ele normalmente é o subproduto, que é Brita 1, 2... O resíduo classe A. Classe A, né? Isso. Que ele, normalmente ele é vendido ou distribuído para cooperativas, né? E a transformação desses resíduos em tijolos de concreto, que você pode fazer quase a casa inteira, porque você pode usar o tijolo na fundação, nas paredes. E da mesma qualidade. Da mesma qualidade. A própria areia, você pode fazer os pisos, você pode fazer a parte de manilha, fazer meio fio. Você usa quase a totalidade de uma casa. É mesmo? Então, é importantíssimo esse setor, porque você transforma, né? E o meio ambiente agradece, né? E quando esse material todo, ele é reciclado, ele é transformado em outros materiais novos, não é? Ele é vendido novamente, ele é doado? Como é que funciona isso? Em Santa Luzia, em Belo Horizonte, nós visitamos recentemente, são, por um lado é a cooperativa. Eles fornecem esse produto industrializado, que é o bloco de concreto. E, por outro lado, eles vendem também, um preço menor. Então, para a cooperativa, no caso de blocos de concreto, é feito, fornece um custo bem baixo, né? Eles fazem muro e fazem a sua casa, né? Um custo bem baixo. Que bom! E, Raquel, quem é o principal responsável pela geração desses restos de construção civil? Olha, nós temos hoje, basicamente, se você considerar que o setor da construção, a gente pode dividi-lo em dois blocos, né? Em dois grupos. Nós temos aquele que é liderado, o processo construtivo é liderado por construtoras, empresas construtoras, de pequeno, médio e grande porte. E temos aquele processo construtivo que o próprio proprietário é o gestor. Muitas vezes, ele incorre no erro de não receber orientação nem do arquiteto, nem de um engenheiro. Fica, por exemplo, trabalhando só com mestre. Então, 25% de todos os resíduos gerados por processos construtivos, são oriundos de construtoras, de médio, grande e pequeno porte. O 75% é do formiguinha que a gente chama, ou seja, é aquela pessoa que reforma uma casa, a pessoa que reforma uma loja, a pessoa que faz a sua própria construção, né? E de pequeno também, médio e grande porte. Então, esse 75%, que é esse, que somos nós, né? Quando nós fazemos as nossas obras e nós fazemos o que é necessário, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? De assegurar aqui, trazer melhor qualidade para o seu processo construtivo, para que não tenha tanto desperdício, para que não tenha tanto retrabalho, né? Quando esse material chegar na obra, ter todo um cuidado de armazená-lo de maneira adequada, né? No manuseio, ter todo um cuidado para manuseá-lo. Porque isso nas construtoras e nos processos construtivos das construtoras, em sua maioria, já existe. E a grande maioria tem a ISO 9001, tem o PBQPH, algumas, inclusive, já tem até a ISO 14000. Então, quer dizer, já tem um sistema de qualidade instalado dentro do processo. Esse formiguinha, ele precisa se preparar e se conscientizar da sua responsabilidade. Então, quer dizer, o seu processo construtivo, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Porque um processo construtivo, organizado e de qualidade, ele vai tender a gerar menos resíduo. E, Laércio, esse construtor formiguinha, esse chamado construtor formiguinha, ele pode ser multado, pode ser advertido de alguma forma, caso seja pego despejando esse material em local indevido? Pode. O CREA, de um modo geral, ele autua todas as pessoas ou esses construtores, se ele tem que ter um profissional à frente. Tem que estar habilitado, tem que estar registrado no CREA. E esse profissional, normalmente, é um engenheiro ou um arquiteto. E ele tem como, a sociedade, de um modo geral, tem como pedir uma atuação sobre o que está acontecendo. Eu acho que aí, é um trabalho muito imenso para que o CREA, do Brasil inteiro, possa interferir nisso aí. Eu acho que a sociedade tem que ter, tem que ajudar. É difícil fiscalizar, porque não é uma obra marcada. A pessoa não sabe onde está ocorrendo uma obra ou não, não é? Então, eu acho que é só a sociedade mesmo que pode ajudar mais. Pode, então, telefonar para o CREA, fazer a denúncia. E, normalmente, as cidades têm o código de obras deles, normalmente, que a Prefeitura, do modo geral, também, age nessa área. A gente vai falar sobre esse assunto também, mas no próximo bloco, porque agora vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o destino e o reaproveitamento de restos de construção civil. Participam do programa, a arquiteta e professora da Universidade de Brasília, Raquel Blumenschein. E o engenheiro civil e coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREA-DF, Laércio Duarte de Azevedo. Raquel, de quem é a responsabilidade pela elaboração de um plano integrado para a destinação correta desses resíduos? É, do município, no nível municipal, do município e do Distrito Federal, e dentro do canteiro de obra da empresa, construtora ou do responsável pela obra. Por isso, então, que o Laércio disse que na Prefeitura mesmo, a pessoa pode ir lá fazer uma denúncia, porque eles são responsáveis por elaborar esse plano, e também, de uma certa forma, não é, Laércio? É de fiscalizar mesmo se aquele resíduo está tendo uma destinação correta. Isso, por exemplo, no Distrito Federal, e assim como nos outros municípios, tem sempre uma secretaria, tem sempre, né, um, aquele que está designado para fazer essa fiscalização. Em Brasília, por exemplo, nós temos o Ibram, né, que ele fiscaliza. Se esse resíduo for, se você estiver, né, depositando esse resíduo numa área clandestina, numa área ilegal, o Ibram, se ele pegar, ele pode sim ir lá e te multar. E como é que funciona essa fiscalização com relação às empresas, Laércio? As empresas, de um modo geral, é necessário estar, elas têm que estar registradas no CREA, com o seu engenheiro, né, a empresa, o projeto. Tem que ter uma placa na obra, né, por responsável, início, termo da obra. E todos esses resíduos daí, você vê muito aquelas containers hoje em dia, né, que é usado por empresas que já coletam esse entulho, que, de um modo geral, vai para uma central, aqui no Distrito Federal, que não tem ainda um ponto, vai para um local, assim, nada definido, né, que nós estamos há muito tempo tentando uma área... Mas esse local, é um local da empresa, é para o lixão, como assim? Não, é tipo de um lixão, sim, né, determinado pelo governo. Então, a área que você deposita, mas sem aquela, nada assim, programado, nem nada definido, o que a gente vem procurando há muito tempo, tem uma área dessa, e para fazer, em seguida, o reaproveitamento, a transformação disso em outros subprodutos, ou outros produtos. Você acredita, então, que, infelizmente, ainda falta vontade política para que exista mesmo um lugar adequado para a destinação desses resíduos? Eu acho que aqui, no DF e no Brasil inteiro, nós temos que ter uma... Deixar mais consciente a sociedade para cobrar isso dos governos, né, que muitas das vezes eles acham que isso aí não é necessário ainda, né, e a gente nota que a consequência disso é grave, né. Vamos falar um pouquinho sobre essas consequências, Raquel, assim, Tem uma consequência direta, que é, por exemplo, para uma pessoa que mora perto, que passa pelo local, agora, para o meio ambiente, quais são as consequências para o meio ambiente quando todos esses resíduos são jogados, de qualquer maneira, em locais impróprios? É, os impactos ambientais são muito grandes. Eu acho que a gente pode pegar um exemplo também do Distrito Federal. Nós tivemos, anos atrás, alguns surtos da ranta virose. E nós temos, isso é uma hipótese nossa, mas nós temos a seguinte hipótese, o resíduo da coção, quando ele é depositado no meio ambiente, ele, na verdade, ele cria ali um micro ecossistema que é perfeito para vetores. Então, no caso do Ratinho do Cerrado, como chovia, choveu muito nos dois anos, entrou água na casa deles, eles saíram e foram se alojar nesses vários focos de resíduos depositados pela cidade, principalmente em São Sebastião e em Ceilândia, onde nós tivemos casos em maior número. Então, quer dizer, o resíduo da construção, isso é um dos impactos, vetores. Tem um outro impacto. Onde você deposita o resíduo, vem todo outro tipo de resíduo. Ele é um chamariz, ele é um ímã para outro tipo de resíduo. Aquilo cria um chorume, óbvio, porque aquilo fica depositado. Esse chorume vai para onde? Vai para o solo, vai para o lençol freático. E tem um outro impacto que é gigantesco. Por exemplo, se você considerar, isso é uma estatística nossa, se você considerar que 60% do resíduo da construção, ele vai clandestinamente para o meio ambiente, alguém tem que recolher esse resíduo, porque esse resíduo não pode ficar lá a rádio eterno. Quem paga isso? São os cofres públicos. Em Goiânia, em 2004, nós fizemos esse levantamento e a prefeitura gastava anualmente mais de um milhão mensal para a coleta desse resíduo. O que significa isso em termos, por exemplo, de recursos que estão indo para o ralo? É verdade. Por quê? Porque você vai lá e coloca o seu resíduo de maneira clandestina. Mas, por exemplo, em Brasília, nós só temos um local que é semi-licenciado, que é estrutural. Se eu estou aqui em São Sebastião, estou saindo da obra três e meia, quatro horas, eu tenho que ir até estrutural para eu poder colocar esse resíduo. Quer dizer, é muito longe. Então, nós precisamos, de fato, de uma vontade política e efetiva que diga o plano de gestão de resíduo da indústria da construção vai funcionar assim, assim, assim. Essas são as áreas. Essas são... Está sendo elaborado. A gente tem notícia de que parece que agora está sendo elaborado. Tem, inclusive, um grupo discutindo isso em detalhe. E nós estamos aguardando o lançamento, de fato, disso. Isso me parece que vai ter editais para licitar essas áreas que receberão e etc. Mas, sem a vontade política efetiva, nós não temos nem o plano, nem o monitoramento, nem a fiscalização. Enfim, a coisa não acontece. Normalmente, esse plano, ele fica em pontos pela toda a cidade, mais próximo dos locais da cidade, como aqui é a cidade satélite, né? Para não ficar concentrado. Porque, muitas vezes, você tem que deslocar. É um deslocamento muito grande. Uma pessoa, muitas vezes, não faz isso aí, joga em qualquer lugar. Então, é bom que se ponha em pontos aleatórios na cidade, perto das maiores concentrações. É, e é bom que haja também uma conscientização individual daquela pessoa que quer realizar algum tipo de construção. Nós vamos conhecer agora uma casa sustentável, feita para evitar o desperdício de materiais de construção. Uma casa sustentável. Já na entrada, somos recebidos com uma escada feita de pneus. Tudo para evitar o desperdício de concreto e de material de construção. Do lado de fora, dá para ver o cuidado com o paisagismo. Plantas típicas do cerrado e flores que fazem parte do cenário. Tudo é regado por uma tubulação que capta água da chuva ou reaproveita a da casa. No jardim, também há um banheiro ecológico sem rede de esgoto. Os dejetos passam por um processo nessa caldeira. São queimados e usados como adubo para as plantas. Toda a estrutura da casa contém eucalipto tratado para dar sustentação às paredes e ao teto. Na cozinha, o lixo é jogado no minhocário, que processa o lixo orgânico e depois pode ser usado nos jardins. Na sala, pratos e tampas de mesa são usados para ajudar na iluminação. Caixas de frutas se transformaram em estantes e enfeites. A casa sustentável pertence ao arquiteto Sérgio Pamplona, que mora aqui há 15 anos. Ele diz que a consciência ambiental deve estar presente nas atitudes e no ambiente doméstico. Todo material, todo recurso que se reutiliza, você está dando uma nova vida a ele, você está evitando que um novo material tenha que extrair recursos, matéria-prima de algum lugar. Um destaque aqui da sala é esta parede, por causa deste formato. Agora, quem olha, nem imagina que ela é feita de saco de cebola. O Sérgio vai explicar isso para a gente. Eu não consigo imaginar, Sérgio, este saco de cebola aqui faz parte da parede? Sim. A gente pega o saco de cebola, abre, descostura, né? E faz uma estrutura de ferro que dá o formato, estica o saco de cebola, prende ele bem esticadinho no ferro e depois ele suporta a massa de cimento e areia que vai fechar tudo. E a gente tem uma parede que é resistente, tem esse formato diferente, pode ter vários formatos, né? E essa é uma técnica conhecida como plástico de orcimento, que é uma derivada do ferrocimento ou argamassa armada. E essa técnica já está sendo usada em outros cômodos da casa. Todas essas alternativas sustentáveis ajudam na economia e os gastos com as contas diminuíram. A necessidade e a vontade de reutilizar e de não ter desperdícios trazem algumas soluções bem interessantes. Laércio, essa pessoa, ela construiu uma casa sustentável, fez, reaproveitou pneu, reaproveita a água da chuva. Fica caro fazer uma construção dessa no começo, mas no futuro a economia compensa? Fala um pouquinho sobre isso. No Brasil, de um modo geral, a gente tem, já tivemos várias ideias em locais com criatividade. Por exemplo, em Pernambuco, você usa o bagaço de cana, nós estávamos pesquisando, inclusive, para fazer a telha, fazer o piso, fazer até a porta, estrutura de telhado. Quer dizer, cada local tem o seu material que pode ser usado. No Centro-Oeste Mineiro, por exemplo, onde tem muita empresa siderúrgica, você pega aquela escória do ferro-guso e pode fazer a casa pré-fabricada, pré-moldada, porque ela é toda acústica, resistente. No Sul, a gente tem notícia que faz com palha de arroz. Então, essas ideias são todas elas louváveis. Agora, você tem que ter, não é, pontualmente fazer, porque isso aí tem que ser em alta escala. É verdade. Ele pode fazer a casa dele, ótimo, mas não precisava de uma... Mas ele é uma pessoa, não é? É uma pessoa, muitas vezes, ele não vai, no outro local, ele não vai achar pneus para fazer. É claro que existe um mérito, mas seria bom se todos tivessem a mesma consciência que ele teve. E nós teríamos que ter uma consciência disso aí, não é? A gente não pode ter, a gente não pode viver assim, de altos e baixos. Mas nós temos que ter uma... sempre ter, sempre construir com os materiais que tem nas regiões. E alguém tem que apoiar isso aí, não é? Porque sai mais barato se você usar, por exemplo, os exemplos que eu dei, fica mais barato que se você pegar regionalmente, algumas que são baratas, esses produtos que ficam lá e tem que, inclusive, afeta o meio ambiente, não é? Normalmente, esse entulho, essas coisas são tratadas lá fora, tratadas como negócio. Eles ganham dinheiro em cima disso. Se transformar, isso dá dinheiro. Aqui é empecilho, é problema, é custo. Entendo. Na verdade, o que nós precisamos, complementando isso que já foi dito, é que o mercado desenvolva produtos que possam absorver esses resíduos como agregados, de maneira com qualidade, com selo, para que possa ser absorvida a sociedade como um todo. É muito louvável que a gente tenha, como ele, a gente tem vários exemplos, né? Como o que foi mostrado, a gente tem vários exemplos. Agora, a gente precisa disso difundido, né? É verdade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Carol. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri